Ei, Abraão, tá fazendo o que aí? Opa, eu não tô fazendo nada não, tô desocupado. Vê lá. Então, vai lá em tua casa, pega teu filho Isaac, leva lá naquela montanha e mata ele lá, só pra eu ver um negócio aqui. Como é? É pra tu pegar teu filho Isaac, levar lá em cima daquela montanha, amarrar no pé de matar, só pra eu ver um negócio aqui. Bom, já que o senhor tá mandando, né, eu não tenho muita opção não. Ei, Isaac, bora ali na montanha fazer um sacrifício? Opa, claro. O que a gente vai sacrificar lá? Ah, mas vamos sacrificar um carneiro. Vamos sacrificar um carneiro. Ah, que maravilha. E o senhor já tá com carneiro? Não, ainda não, mas lá tem, lá tem. Mas tem carneiro em cima da montanha? Tem nada, tá fazendo o que lá é esse carneiro? Rapaz, não me questione não, rapaz, vamos. Pai, eu tô começando a desconfiar das suas intenções. Olha, rapaz, pega as coisas aí e vamos. Tá bom. Ei, Isaac, tá vendo aquela pedra ali? Se deite nela lá que eu vou amarrar você. Pra quê? Vai atrair os carneiros. Diz que carneiro gosta de gente amarrada. Se o senhor tá dizendo, então, tá bom. Um, três. Um, dois. É, Abraão, não precisa mais não, viu? Pode deixar quieto, já deu certo. Opa. Pronto, foi bom então, né? Por pouco, viu? É, eu que tava fazendo um teste, fazendo experiência aqui. Mas deu certo. Ó, tem um veia bem ali, ó. Sacrifique ela. Pode soltar ele aí dessa pedra velha. E, ó, você foi desenrolado, viu? Rapaz, eu pedi um negócio, você nem... É, tá certo? Massa, viu? Ó, tudo que você fizer na sua vida daqui pra frente vai dar certo. Se você plantar, vai nascer nem que não chova. Se você jogar na loteria, você vai ganhar. Se você fizer aposta esportiva, você vai ganhar tudo. Hum, que coisa boa. Foi bom então, não foi? Há relatos de que a conversa foi mais ou menos essa.